Ah, eu vou alugar um apartamento pra você e pro Diego ficarem mais à vontade. Pra gente ficar longe de você. Dando pra gente morar na mesma casa. A gente acaba confundindo as coisas, isso não é legal. Para de mentir, Júnior. Você tá expulsando o seu filho e eu da sua vida. Maldita hora que eu fui te conhecer lá em Londres. André, para. Você não presta. Para de falar isso na frente do garoto. Não paro. Não paro. É bom pra ele saber que tem um pai que não presta. Mas você tá se dramatizando as coisas, Andréia. Olha só, eu vou continuar vendo o Diego. Tá, eu vou continuar passando o mesmo tempo com ele. A única diferença vai ser que eu vou morar numa casa ou você vai morar em outra. Você não precisa se preocupar.